Já estamos de volta com o programa que tem nesse sabadão de ofertas e preços incríveis aqui na sua TV em Tempo. Além de ofertas e preços incríveis, Manu, você encontra os melhores anunciantes. E para anunciar conosco é muito fácil. É só entrar em contato com esse número aqui embaixo no nosso rodapé, falar com a área comercial e quem sabe semana que vem eu e Manu estaremos juntos aí na sua loja, hein? E por falar em loja, Matheus, essa semana eu fiquei encantada porque estive na melhor loja, sem dúvida, de imóveis pré-escritórios da cidade de Manaus. Você sabe de onde eu estou falando? JG Móveis é sucesso absoluto. Vamos lá conferir essa matéria? Roda aí. Gente, eu estou aqui na Avenida Silves, no bairro da Cachoeirinha, para te dar uma super dica. Se você aí de casa quer renovar o seu ambiente de trabalho, precisa conhecer JG Móveis. Essa loja linda, que tem quase mil metros quadrados, mais de 300 itens, são móveis de escritório que com certeza vão se adequar ao seu espaço. Móveis com qualidade, tem garantia e o melhor, estoque para pronta entrega. Tudo para o seu escritório, consultório, home office, escola e muito mais. Vamos lá conhecer a loja que é linda? Vem comigo conferir as opções de ofertas para você. Vem cá. Se você quer renovar o seu ambiente de trabalho, vem aqui conhecer as opções. A Elisângela, gerente da loja, vai dar agora um monte de oferta para você levar o seu móvel. Tudo o que você tanto procura, você vai encontrar aqui. Gerente da JG aqui na Avenida Silves, que tem quase 30 anos de atuação em Manaus, né? Isso, quase 30 anos de atuação no segmento de móveis corporativos e uma indústria. Nós fabricamos nossos móveis também, além de parcerias com outras empresas. O grupo está de parabéns. Olha, a loja é realmente incrível. Vamos começar a falar de promoção? Vem para cá comigo para a gente mostrar esse armário aqui, super funcional. Sim, esse armário é bastante utilizado nas escolas, nas indústrias, né? Ele é um armário vestiário, né? São módulos de quatro compartimentos, né? Que podem ser acoplados. No caso, esse módulo aqui, ele tem oito compartimentos e custa apenas 590 reais. A gente vai para o próximo item na nossa promoção de hoje, nesse sabadão animado aqui na TV em Tempo, que é essa estante. Fala dela para a gente. Então, essa é uma estante, é o kit estante, né? Que pode ser levado, montado ou desmontado. Ele é fácil de montar também. São cinco prateleiras, né? É uma estante de aço também e custa apenas 119 reais. O pagamento pode ser feito no cartão de crédito, pode ser parcelado, né? No cartão, descontos para pagamento à vista também. Na verdade, nós vamos atender o cliente da melhor forma. De como for melhor para ele, nós faremos. Douglas, agora mostra aqui para a gente esse ambiente onde é que eu estou. Porque aqui é a parte dedicada para você aí, que tem uma escola, que tem uma creche. E a gente tem outra opção, que é essa mesa com quatro lugares para criançada. Isso, temos esse conjunto escolar. Ele pode ser utilizado justamente nas escolas ou mesmo em casa. Fica a critério do cliente, inclusive as cores, né? Sim, nós temos cores diversificadas. Pode levar numa cor só, as quatro cadeiras, o colorido. Exatamente. Elisângela, agora vamos reforçar o convite, dá o endereço daqui da JG Móveis para quem está em casa. Sim, a JG fica localizada na Avenida Silves, número 647, na Cachoeirinha. Os telefones para você ligar estão aqui no rodapé do seu vídeo. Vem aqui durante a semana, conferir as promoções, conhecer esses produtos. Olha, móveis com designs lindos, alguns sofisticados, né? Coisas que você não encontra em lugar nenhum. Com certeza, a melhor loja de móveis para escritório e para, olha, diversos outros ambientes da cidade de Manaus. Vem para cá conhecer JG Móveis. Vamos em busca de outras opções, promoções aqui no A que tem para você nesse sabadão. Diz uma coisa, você gosta de tecnologia? Os melhores preços, os melhores produtos e, lógico, o melhor atendimento de Manaus. Você encontra aqui, ó, Mirai, Amazonas Shopping. Vem comigo nessa história porque eu tenho certeza absoluta que a partir de agora você vai se encantar pelos melhores produtos do mundo. Viva comigo o futuro. Viva a Mirai. Se bora! Meu amigo, minha amiga, nesse sabadão você está dormindo no calor. Ih, sério? Deu pau no ar-condicionado? Está no ventilador? Está abanando aí? Não, para com isso. Vai, vem aqui na Mirai porque na Mirai você vai encontrar os melhores condicionadores de ar para a sua casa e com os melhores preços de Manaus. Danilo, vem cá. Beleza, tranquilo? Tudo certinho? Bom demais. Bom demais. Olha só, procurando ar-condicionado você encontra aqui na Mirai. Na Mirai a gente tem os melhores splits. A diferença dos splits de Panasonic é que eles são eco-nave, inverter e tem um filtro antibactericida. E aqui eu tenho a partir de 9 mil BTUs, custando R$ 1.699. Quanto? R$ 1.699. Isso é um preço inicial. Peraí, 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 eu já me empolguei aqui. É o seguinte, esse era aqui, pessoal, você sabe que preço é aqui então? Quantas vezes no cartão? A partir de 5 vezes sem juros. 5 vezes sem juros? 5 vezes sem juros, mas a gente é aberto na negociação. Falando com os nossos gestores, a gente também tem como conseguir um parcelamento melhor e um preço melhor também se for à vista. Ar-condicionado, esquentou aí. Vem pra cá, cabeça fria, Mirai. Aqui ó, Panasonic na cabeça, com certeza. Tá gravando já? O que foi ali? Não pode dançar não? Tá bom. Eu me empolguei aqui, pessoal. Nós estamos aqui na Mirai. E a Mirai sabe que Mirai é JBL. JBL tem as melhores caixas do mundo. E aqui você encontra com certeza o produto certo no seu final de semana. Igor, tudo bem? Beleza? Como é que você tá? Tudo jóia? Bom, Deus. Olha, Mirai é JBL, não é isso? Isso. A gente já tá aqui com o lançamento, que é a Flipper 4, hoje no mercado, que ela vai ter o grande diferencial, que é a resistência com água, né? Você pode estar levando pro sítio, com banho, piscina, no condomínio, você vai tá, não vai ter problema em alcançar com um acidente com a JBL, que ela vai ter o diferencial dessa resistência à água. E além, que ela vai ter que conectar somente via Bluetooth, com o celular, ela vai tá apareando e você vai tá escutando todo o áudio nela. Olha que bacana. Isso é o grande diferencial dela. E tem promoção pra gente hoje, não tem? Isso, ela tá saindo R$ 549, hoje. R$ 549, não, 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 pera aí, pera aí. Meu amigo, você merece um preço melhor. Eu vou brigar pelo seu preço aqui agora, porque é o seguinte, não, faz um preço melhor pra gente, pro nosso telespectador, velho, você consegue fazer? Faz um preço melhor. Ó, o telespectador que tá assistindo agora conosco, ele vai ter o diferencial hoje, né? É, falando que chegando conosco aqui, tem, vai sair por apenas R$ 499. Pera aí, era quanto? Era R$ 549, vai sair por R$ 499. Pessoal, o melhor preço de Manaus, JBL, você encontra aqui na Mirai, no Amazonas Shopping e no Manauara Shopping. Tem mais, viu, gente? Tem promoção rolando no Moto Plus. Isso, essa promoção aqui, eu tô apaixonado, velho, vem cá, vem cá, vem cá que eu tô apaixonado. É o seguinte, esse telefone celular, o Moto G5 Plus, é isso? Isso, G5S Plus. G5S Plus. É o lançamento da Motorola, hoje ele vai vir com o grande diferencial, que é uma câmera dual camera, a traseira, de 3 megapixos cada uma, pra melhor definição e melhor estabilição em foco, né? Ela vai conseguir desfocar, aumentar o foco, dependendo da sua funcionalidade com o smartphone, com melhor desempenho também. A tela é incrível, né? A tela é de 5.5 Full HD, uma das melhores telas, com melhor resolução também. Legal. Quanto o Moto G5S Plus? Ele tá sendo apenas R$ 1.499. Não, 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 sério mesmo? É esse preço mesmo? É esse preço, é em 8x sem juros no cartão. Até 8x sem juros no cartão? Até 8x sem juros no cartão. Gente, o povo tá louco aqui, velho, você não tem noção, você não tem noção. Eu posso, então, posso vir aqui, posso colher as caixinhas e tal, junto com o telefone celular, ou só as caixinhas ou o telefone celular e passar a linha até 8x sem juros? Levando tudo, a gente faz um pacote, faz tudo em 10x sem juros pra você. Tá, meu amigo Mirai? Mirai, simbora, vem com a gente porque tem muita coisa pra rolar por aqui hoje no nosso programa no Sabadão Especial. Simbora! Tô toda indecisa, minha gente, mas sabe por quê? Isso tem um motivo, todas as vezes que eu chego aqui nas óticas americanas é assim, porque a loja oferece tantas opções que é uma loucura a gente escolher só um óculos. Por isso eu vou mostrar pra vocês diversas promoções, inclusive pro Dia das Crianças. Fica aqui comigo, óticas americanas, o seu lugar é aqui. Vamos falar de promoção do Dia das Crianças? Vamos logo direto ao assunto, que é o que interessa pro nosso cliente que tá assistindo a gente. Naila tá aqui comigo e vai falar de todas essas novidades imperdíveis em relação ao Dia das Crianças. Já estão na campanha todo vapor. Verdade. 12 de outubro já tá chegando, então vamos aproveitar o papai trazer seu filho pra comprar a sua armação. Vamos começar falando dessas armações femininas e infantis. Essa aqui da Lilica Ripilica, fala um pouquinho pra gente. Então, é uma armação em acetato e em metal. É ideal pra aquelas crianças que já estão estudando, já tem colegial, devido a ter um cuidado maior, já tem uma responsabilidade maior, então já tem aquele cuidado com relação à armação que tá usando. Naila, e valor? Sai a quanto essa armação da Lilica Ripilica? R$ 355,00. Mas pode parcelar. Podemos, cartões de crédito em até 12 vezes, a Avancard em até 4 vezes e o crediário próprio da loja em até 6 vezes sem juros. Muitas facilidades, mas a gente tem outra oferta, não é isso? Esse aqui da Turma da Mônica também tá na promoção. Também na promoção, R$ 345,00. E também é o mesmo material da armação da Lilica Ripilica em acetato e em metal. Acetato e metal, preço R$ 345,00. Em até 12 vezes em todos os cartões, 6 vezes no crediário e 4 vezes se você tem convênio com a Avancard. Muitas opções e também, inclusive, modelo masculino. Exatamente. Temos também armações para os meninos. Carros que tá no valor de R$ 472,00 em acetato. E temos também a Turma da Mônica, tá no valor de R$ 328,00. Vem aqui conhecer os preços e olha, eu tô vendo aqui essa vitrine cheia de brindes. Esses brindes aqui não é só enfeite. Aqui você leva a brinde na hora, quando você vem comprar a sua armação infantil. Não é isso, Naila? Exatamente. Compra à vista ou no cartão de débito. O cliente, no caso, escolhe um brinde pra sua criança. Ou até a criança não pode escolher. Ou uma carteira, ou uma bolsa, ou uma squeeze. Tem muitas opções. Tem bolsa aqui das princesas. A criançada vai ficar louca quando vir aqui conhecer. Diz agora, eu quero te propor um desafio e uma brincadeira. Não sei se tu vai topar. Vamos fazer uma oferta agora, ao vivo, pra quem tá assistindo a gente? O que tu pode oferecer pro nosso telespectador? Então, a gente tá com uma promoção pras armações infantil, que são as populares. Aproveitando o dia das crianças, a Oscar Americana quer aproveitar essa promoção, né? Então, vamos lá. 340 reais, armações populares infantil, pimpolho. À vista no cartão ou no dinheiro, 200 reais. De 340 pra 200 reais, só aqui nas Oscars Americanas, desconto de 140 reais. Mas, gente, é desconto real mesmo. Não é só porque tá aparecendo na televisão. Os 10 primeiros que ligarem, podem vir aqui. Você vai reservar o seu óculos nesse número editor? Toma, ajude aí pra gente. Põe o telefone na tela, mas a Naila vai reforçar aqui o número pra quem tá em casa ligar. Naila? Exatamente. Aqui na loja de Eduardo Ribeiro, essa promoção. Ligando, você pode concorrer a essa promoção e ganhar esse desconto. O número é 9511-1512. 9511-1512. Até eu já decorei. Gente, liga os 10 primeiros telespectadores do Aqui Tem, que ligarem pra cá e falar que tá assistindo o programa, vão ganhar 140 reais de desconto agora. Você liga, reserve o seu óculos, a sua armação e vem buscar aqui na loja da Eduardo Ribeiro, só nessa unidade. Mas tem que correr, porque olha, a audiência tá bombando. Vem garantir o seu óculos aqui nas Óticas Americanas de 340 por 200 reais. 200 reais. Olha a facilidade que a Óticas Americanas tá proporcionando pra você comprar o óculos do seu filho. Vamos rodar pela loja pra conferir outras opções. Não esquece, aproveita essa chance que a gente tá te dando agora. Óticas Americanas, mais perto de você. Vem pra cá. Nossa, Manuela, que matéria top, hein? Olha que bacana. Óticas Americanas é Óticas Americanas. Diversas unidades espalhadas por toda a cidade com preços maravilhosos. E olha, o nosso programa tá bombando. As mensagens não param de chegar. Por isso a gente quer agradecer o seu carinho e já contar com a sua audiência no próximo sábado. Quero aproveitar, Matheus, mandar um abraço, um beijo muito especial. Dá um alô pro Ney, que tá assistindo a gente lá do Alvorada, a Girley e o Heraldo aqui do centro e também o Lázaro lá do bairro da Compensa. Pessoal, a audiência de vocês, a participação de vocês é fundamental e importante. Agora, Manu, nós estamos terminando o programa por aqui. O sabadão vai continuar aqui na TV em Tempo, mas eu tô triste, viu? Eu também tô, Matheus. Tá acabando. Foi rápido demais, né? Foi rápido demais, mas a gente tem uma boa notícia. Voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 12h30. É isso mesmo. Antes do programa Raul Gil, a gente já vai estar aqui com diversas promoções das melhores marcas da cidade pra você. Agora, não esqueça, você pode participar 24 horas conosco nas redes sociais. Instagram e Facebook. Manda o seu alô, manda o seu beijo e participa conosco em tempo real. É isso aí. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada também aos nossos super parceiros. Um ótimo sábado e um excelente fim de semana. Tchau, pessoal. Até sábado que vem. Até mais. Até mais.